Olá, segui nossa carga aqui ó, demonstração aqui. Uma carga de RF tá ó, vai com conector UHF ou N ou N macho tá, depende da versão do anúncio aí tá bom ó, produto de alta qualidade, alto desempenho tá, suporta aqui 150 graus e 100 watts tá ó, só que pra uso contínuo é até 50, 60 watts. Mas se você precisar atingir 100 watts, ela suporta 100 watts, só que vai esquentar um pouquinho aí e não pode ultrapassar os 150 graus. Tá bom ó, todos os parafusos que aparecem aparentes aqui né ó, esses aqui, esses do fundo e os frontais aqui e os laterais aqui estão embutidos ó, são de aço inox tá, feito para durar mesmo ó, produto bonito e tal ó, bem acabado. De alta qualidade ó, produto nacional, gerando empregos aqui no Brasil e vamos deixar o link aqui ó, exclusivo para compra aí tá bom gente? Essa aqui é a versão de UHF ó, deixa eu continuar olhando a versão aqui de UHF aqui ó, perdão, conector N aqui. Mesma coisa ó, acabamento, tá bom? Alta qualidade ó. E as dimensões aqui ó, 125 milímetros, tá na ponta do conector aqui ó, até o final aqui ó, dá 125 milímetros, deixa eu deixar mais ou menos aqui. Bom, 125 milímetros, aí ela tem, possui aqui ó, 50 milímetros de largura e 40 milímetros de altura. Tá bom? E é isso aí ó, produtos de alta qualidade aí ó, vamos deixar o link aqui para compras exclusivas, tá bom? Você vai poder comprar no boleto, no cartão de crédito, ó, tem 10 vezes no cartão se desejar. E aproveitando aí ó, inscreva-se no nosso canal aqui, deixe seu comentário aqui, será um prazer em poder ajudar, tá bom ó? Empresa nacional aqui, com mais de 6 anos de mercado ó, lançamento aqui. É ideal aqui para quem vai medir VSWR em cabos, isso não precisa levar com uma carga pesada. Leva essa, a conecta lá na ponta do conector lá, você vai medir o cabo se tá bom ou se tá ruim. Ou se vai pra campo mesmo, né, precisa carregar aquele trambolho pesadão, né? É a questão aqui que ela vai suportar, você vai saber se o conector tá bom ou ruim, né? Que é importante no campo aí. Pra saber se tem 71 ou 72 watts, pra saber se tá funcionando ou não. É isso aí ó. Muito de alta qualidade, tá gerando empregos aqui no Brasil. Muito obrigado aí, e até a próxima aí. Valeu aí. Tchau, tchau. Não esquece de se inscrever no nosso canal aqui, hein? Muito obrigado, um abraço. E até a próxima. A CIDADE NO BRASIL